Há um trilho em mim pouco percorrido, um caminho silvestre desalado apontando o céu, uma dor ondulada cadência de um deserto qualquer. Aldeias virgens carregadas de azores de verão e chuvões molhadas e suor galejadas pela agressão. Sinto cangueias acesas, mornas no sabor, perfumadas, ceras de velas amortas deixadas nos cantos. Há searas moribundas soltas no batido coração, ritmos ocultos, feridas que não passam. Há comentários agrestes que magoam dentro, uma sofriguidão pela magia que se esfumaça, num beijo apagado, num toque sem mágoa. Há um sentimento eterno, julgado pelo bato cansado, uma palavra que é dada, um gesto adormecido. Crescem lírios nas encostas das estrelas, dormem lindos selvagens nos torços dos cometas. Dormo contigo no teu leite de mel e dour.